A luta de boxe, uma tragédia. Eu vivi com uma calça em uma olheira, que é do meu peso. Eu perguntei que eu ia comportar ele, e deu a virar a volta. Ele me comportou. Ele falou que ele me comportou. Oi, Maranhão. Eu não sei se eu não falo. Estas são imagens da luta entre Ismael Bueno, de calção branco, e Jefferson Monzalo, de calção azul. Uma parte anterior da terceira noite saltante de luta, na cidade de São Paulo, interior de São Paulo. Previsto para seis assalvos, terminou no quinto, quando Jefferson fondeu sinais de cansaço e cariz, mesmo sem ter recebido um golpe mais forte. Ismael. Eu dei um golpe, não dei proximidade, então eu olhei para o juiz, aí eu dei aquela paradinha, aí eu dei um passo para trás. Aí o juiz começou a contar, aí acabou o chato dentro da regra. Da regra, um forte. Jefferson foi levado para o hospital samaritano de Sorocaba, onde foi submetido uma operação na qual teve parte do cérebro retirada. Ficou três dias. Ficou. Eu olhava na cama e fazia a oração para ele, para ele, para a família dele. Na última passapela, a gente teve a morte anunciada. Ele tinha 39 anos. Ele teve uma hipertensão caniana maligna e com o tratamento cirúrgico, não conseguiu deter esse excedema, esse inchaço do cérebro. E normalmente o cérebro morreu. Por decisão da família, todos os órgãos foram voados, ajudando a vida de seis pessoas. O Boston é um esporte de contato violento, mas que tem regras. Nenhuma delas foi quebrada na luta em que o Jefferson morreu. A explicação pode ser encontrada no que aconteceu antes dele subir no rio. A morte de Jefferson trata toda uma realidade perigosa do boxe brasileiro. Muitos futilistas sobem ao rio sem o intervalo necessário de resganto entre uma luta e outra. Gutenberg Ferreira é promessor e lutador de boxe. Lutou pelo título mundial dos leves. Uma luta dura, dez assaltos, qualquer luta, em média, dez assaltos, oito rounds. A gente tem pelo menos de quatro a seis meses para estar se recuperando, voltando a treinar, para programar outro combate. Uma comparação importante. Em 20 anos, Gutenberg lutou 28 vezes. Uma média de um combate e meio por ano. Nos últimos cinco anos, Jefferson subiu no ringue 36 vezes. mais de sete lutas por temporada. Somente nos últimos quatorze meses, Jefferson foi derrotado seis vezes. Seis vezes em quatorze meses. É muito bom atleta, não é? Eu, quando era campeão mundial, lutava duas, três vezes por ano. E a preparação ainda era muito forte. Então, a gente não está nos colocando só as seis lutas, não. E a preparação, os esparmos também. Como é que eram os esparmos deles? No mês passado, Jefferson estava no ringue em Buenos Aires. A luta contra o argentino Diego Chaves foi dura e teve dez assaltos. O brasileiro perdeu. Se for um combate violentíssimo, Cândido e Nóxica aqui e ali, e ele recebeu os municípios, os lances, então, é aconselhável que ele faça também o artemunografia para voltar a lutar. A gente aconselha e, ao mesmo tempo, obriga a ele. Mesmo com o desgaste da luta em Buenos Aires, um mês depois, Jefferson enfrentava Ismael um salvo, sem descanso e sem avaliação médica. O combate não foi organizado pela Federação Paulista, mas pela Liga Paulista de Bocce. Nenhum exame foi exigido de Jefferson, nem Ismael. E para essa sua última luta que você pediu, não é para você morar em Deus? Nada. Não tem medo de dizer nada. Só bem para você, nem para o seu valente. Porque o Gato disse que não. Nem que em Gato. Por telefone, a Liga logística dos exames são apresentados pelos futilistas sempre no início da temporada. A Federação Paulista cobra de todos os atletas um exame médico antes de cada luta. Ele sempre fica anexado ao relatório dos combates. E aqui vem aquilo que mais interessa. É o relatório do departamento médio. Então, você vê aqui todos os atletas, medido de pressão, batidas cardíacas. Todas eles passaram pelo exame médico. A Federação Paulista não pode punir a Liga. A literatura, eu disse já, ela não abriu as portas para todo mundo. Ele sempre carulou as portas. Qualquer um pode montar uma Liga, uma associação, uma federação. Ele se quer fazer os requisitos de documentação necessários. o avião pode montar. Sem a obrigação de apresentar exame, nem de um descanso mínimo entre uma luta e outra, muitos futilistas arriscam a vida ao subir no rio. Ele precisa de dinheiro. Ele ficou lutando, lutando, para ganhar dinheiro dele, para terminar a carinha dele. Entendeu? Então, aposta em tanta luta que ele tem, os lutas, eu não tenho aquele prazer de lutar. É óbvio que eu adoro lutar. Adoro. Mas a gente também luta por causa da grana. Entendeu? Ele vai lutar para ganhar 500 reais. Ele vai lutar. Não importa se ele está machucado ou não. Ele vai lutar. É a necessidade de dinheiro lutando contra a própria saúde. E esse conflito ajuda a tornar o boxe perigoso. A gente fica com muito cuidado quando eles estão lutando, porque sabe que ele não está saudável. Ele está lutando. Ele não está em condição. Por que ele está lutando? Pela grana. Jefferson ganhou mil reais pela luta contra Ismael. Um pouco antes de subir no ringue, ele tinha decidido parar. Ele falou que ele deu uns 30 ou 40 minutos antes de entrar no ringue. E a gente decidiu ali naquele momento que ele ia parar. Ele ia fazer. Era a última que ele ia fazer. Ele ia fazer mais. O interno do culturista foi há dois dias em Itu, o interior paulista. Ismael compareceu. Além do abraço, recebeu o conforto do irmão de Jefferson. Ele vai continuar assim. A minha balada não agora, mas vai sair dessa. As palavras de Natal ajudaram Ismael. Mas a dor parece não ter fim. Ismael não pensa em voltar a lutar tão cedo. Esqueci o que aconteceu. Acho que nunca. Nunca. Não. O boxe é, sim, um esporte violento. Mas pode, sim, ser mais seguro. Depende de regras e dos atletas. Nem carro tem que ir por óleo, fazer calibrar pneu, fazer checar. A gente também está no Chicago. Entendeu? Não. 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 Obrigado.